Música é apresentado por Rolex. Na pele de Medeia, Sónia Ioncheva interpreta o 50º papel da sua carreira. A soprano búlgara viveu um ano particularmente intenso. Interpretou o papel de 5 heroínas em 5 produções operáticas. Para mim, a questão mais importante era visitar as personagens e aceitar o desafio de cantá-las e adotá-las, viver com elas e integrá-las naquilo que sou hoje. Música é apresentado por vocês. Sim, quando penso no último ano, penso que cresci e mudei. Sou outra pessoa, gosto disso. Cada uma das personalidades dessas mulheres trouxe mal. fez-me crescer como pessoa e perceber melhor o ser humano e as mulheres. Penso que é importante. Cada mulher no mundo tem todas essas cores. Podemos ser tudo. A cantora Elza Draizzi é uma grande admiradora da soprano búlgara. Tenho um grande fascínio por ela. A Sónia é uma cantora incomparável. A voz dela toca muito. Ontem disse-lhe que estava impressionada pelo sangue frio dela e pela forma como ela se entrega em palco, como ela gera o canto, a presença física e a energia. Quando estou em palco com ela, observo-a bastante. Cada vez que leio uma partitura, para mim é importante perceber como posso mostrar a minha personalidade através da música e da escrita. Tanto a nível vocal, como a nível da interpretação. Leio sempre nas entrelinhas. Estou sempre à procura de uma obra que me provoque, que provoque o público, levando-nos a olhar de uma forma nova para certas partituras. Música Folha, apresentado por Rolex.